Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Lanches vendidos nas ruas de Belém precisam de cuidados e higiene. Participantes do programa Bolsa Família de Belém devem realizar recadastramento até sexta-feira. A Academia Aparence de Letras realiza a sessão especial em homenagem a Avertano Rocha. Conheça melhor a profissão do tradutor-intérprete. Arqueólogos de diferentes áreas da Amazônia participam de oficinas sobre cerâmicas regionais. O projeto Viação Curro Velho em Belém conta com palestras, oficinas e exposições. E na entrevista de hoje vamos falar sobre as últimas dicas para o Enem. Hoje é quinta-feira, 6 de novembro, Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando dos cuidados com alimentação e particularmente com os alimentos que são consumidos nas ruas. Os lanches vendidos nessas ruas precisam ter autorização da Secretaria Municipal de Economia. Eles são comuns nas esquinas da cidade. Os carrinhos de lanches são frequentados por estudantes e trabalhadores que muitas vezes não tiveram tempo para se alimentar durante o dia. Os carrinhos de lanches encontrados nas esquinas devem ter autorização da Secretaria de Economia para poder funcionar. E qualquer irregularidade deve ser denunciada à vigilância sanitária. Nós atendemos aqui denúncias. Se fizer uma denúncia para a vigilância sanitária, nós vamos verificar a procedência da denúncia. E se for verificada alguma irregularidade, nós solicitamos adequação. Quem for autuado tem sete dias para fazer as adequações solicitadas pela vigilância sanitária. Se não tiver adequado, a gente pode dar uma autodifração e pode até interditar o estabelecimento que tiver fora das normas da vigilância sanitária. Os lanches vendidos nas ruas geralmente são uma opção para os belemenses. Mas é importante ficar atento a alguns cuidados. O que eu quero entrar é que procure os locais que tenham uma aparência padrão, uma aparência melhor de higiene, de acondicionamento dos produtos adequados, onde eles guardam. Verificar se tem uniforme, aquelas proteções, máscara, touca. Não pode escolher os locais que são mais baratos, porque geralmente esses mais baratos são os mais arriscados. Os comerciantes procuram a matéria-prima de baixa qualidade e aí é que corre o risco. E por falar em saúde, os casos de câncer de cólon em pessoas de até 34 anos podem dobrar nos próximos 15 anos, segundo pesquisas de cientistas americanos. O aumento na incidência entre a população mais jovens é atribuído ao estilo de vida. O crescimento projetando nos jovens se baseou em alimentação pouco saudável e em fatores relacionados ao estilo de vida, como obesidade e sedentarismo. Até 2030, mais de um em cada dez cânceres de cólon e quase um em quatro cânceres de reto serão diagnosticados em pacientes com menos de 50 anos. O câncer de cólon é o terceiro tipo mais comum de tumor entre homens e mulheres e é a terceira principal causa de morte por câncer. E agora vamos mudar de assunto e falar de educação. Os cuidados, aliás, os candidatos ao Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, tem até o dia 23 de novembro para responder ao questionário do estudante. Carolina Guimarães tem mais informações. O acesso pode ser feito pelo CPF, nome do candidato ou mesmo pelo curso. É importante que o estudante faça o preenchimento total do questionário para então conhecer o local da prova. Esse preenchimento deve ser feito no local destinado ao usuário, no caso, o universitário, na internet. É importante que o estudante faça esse questionário porque, se não fizer, estará em situação irregular com o ENAD e poderá até ficar impedido de receber o diploma ou colar grau, mesmo que realize o exame. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E ainda falando em educação, neste final de semana, milhares de estudantes farão as provas do Enem. Muitos começam a ficar ansiosos e preocupados. Na entrevista de hoje, vamos conversar com o professor Ranieri Mouzinho sobre as últimas orientações para quem vai fazer o Enem. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Nós estamos recebendo aqui o professor Ranieri Mouzinho, que é coordenador de um colégio particular aqui em Belém e está bem acostumado a lidar com os alunos que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio. Esse é o momento realmente de descansar, de se distrair para poder fazer a prova tranquilo ou ainda dá tempo de estudar para assimilar alguma coisa, professor? Patrícia, na realidade, depois de nove meses de trabalho intenso, onde você teve algo que a gente costuma dizer muitas vezes, que é até muito difícil para o jovem que está numa faixa de idade de 15, 16, 17 anos, ter 46 aulas semanais, tem uma carga de conteúdo tão forte que trabalhou ao longo desses nove meses e no sábado e domingo próximo ele vai já fazer o seu processo seletivo, fazer o seu Enem. E este é o momento para se dar uma parada. É o momento para estar harmonizado dentro de um contexto familiar. Eu costumo dizer que é o momento onde eu posso dormir um pouquinho mais, que eu posso me alimentar melhor e estar completamente harmonizado, tanto na minha relação com o outro, como na minha relação familiar e ter o mais importante, tranquilidade emocional. Tem alguma das disciplinas em que é preciso pegar um pouco mais pesado, se dedicar um pouco mais, porque conta um pouco mais nessa hora da seleção mesmo? Patrícia, na realidade, há uma relação interdisciplinar. Não tem uma disciplina onde você tem que focar muito mais. Você tem algumas disciplinas, por exemplo, como a matemática, que no domingo vem com 45 questões. Então é algo que você tem que fazer um trabalho muito mais aprofundado. Mas na realidade, especificamente, trabalhar só uma disciplina não é o momento, não é o necessário. O necessário seria você trabalhar todas as disciplinas e de forma interdisciplinar. Agora, professor, no dia da prova, os alunos levam lanche, levam água para a sala da prova, onde vão fazer a prova. Isso é adequado? Se alimentar no momento que está se concentrando para fazer a prova? Quais são as dicas para o dia da prova, para o momento da realização da prova? As dicas para o dia da prova. Em primeiro lugar, você ter uma boa noite de sono, fazer uma alimentação leve e, se possível, levar uma garrafinha de água, levar um suco ou levar uma barra de cereal, levar qualquer coisa que você possa. Nesse período, depois de uma alimentação leve, você possa fazer também, de três em três horas, uma outra alimentação. É interessante que leve e é permitido que o aluno leve também. E a gente lembra que as embalagens devem ser transparentes, né? A caneta deve ser transparente. Perfeito, perfeito. A caneta é transparente. Uma das coisas importantíssimas que nós, na nossa região, não podemos esquecer. Nós não temos horário de verão, mas o Enem acontece no horário de verão. Isso quer dizer que é interessante que você, se não sabe o seu local de prova, na sexta-feira, procure verificar como você chega até lá, ter a tranquilidade e, no sentido de você, no dia da prova, sair mais cedo de casa, lembrando que o trânsito em Belém hoje é algo que nos preocupa, e entender que meio-dia, que é o horário de verão, que seria uma hora, às 13 horas, se dá início ao processo. Isso é importante estar atento, porque o aluno tem, para fazer a redação, principalmente, no segundo dia, que é no domingo, tem uma folha em que ele pode fazer um rascunho, em seguida ele precisa reescrever a redação numa folha que é oficial. Então, o nervosismo, de fato, pode atrapalhar nesse momento, não é, professor? É preciso estar bem atento, bem tranquilo. A tranquilidade emocional é o mais importante de todo esse processo. Eu acredito que, ao longo desses nove meses, todos os candidatos que vão participar do Enem, eles estão preparados. Então, o momento agora é de tranquilidade. Você tem, no primeiro dia, você tem quatro horas e meia de prova, onde você tem que buscar aquelas questões mais curtas, mesmo que elas venham com alguma dificuldade, mas as mais curtas e começar a trabalhar logo. No segundo dia, você tem 45 questões de matemática e você tem uma redação, além da prova da parte de língua portuguesa. Então, é interessante que você dê uma prioridade inicialmente para a tua redação. Você tem uma folha de rascunho, você faz a tua redação, já começa a pegar algumas questões mais curtas e já trabalhar essas questões. E, a partir daí, o mais importante, saber administrar esse tempo. Todo esse material é... Sim, só completando, no segundo dia, você tem cinco horas e meia de prova. E todo esse material é disponibilizado pelo Enem, né? Sim, sim. Não é necessário levar nenhum tipo desse tempo. Não, é a caneta, simplesmente a caneta, de preferência, uma caneta de cor preta, que seja transparente, né? Enfim, isso, não esquecer de forma alguma o seu cartão. Então, se não chegou pelo correio, você pode tirar via internet, né? Você pode usar a rede social e, principalmente, o seu documento de identificação. Equipamentos eletrônicos, né? Nem pensar. Agora, professor, tem pessoas que já realizaram o Enem várias vezes, né? Que já fizeram a prova várias vezes, não conseguiram ainda ingressar na universidade, mas continuam tentando. E existem alunos que vão fazer pela primeira vez, né? Que ainda estão saindo da adolescência, digamos assim. Isso conta também essa experiência, né? Essa prática de conseguir administrar o tempo na hora de fazer a prova? Conta, conta no sentido... Como é que esses alunos inexperientes, esses que vão fazer pela primeira vez, qual é a principal atenção que eles devem? Olha, Patrícia, aí eu te falo pela minha instituição, né? Eu costumo dizer que os meus 486 jovens que nós trabalhamos com eles, eles vão fazer o Enem dentro de um processo de muita tranquilidade. Por quê? Porque o Enem passa a não ser novidade para eles. Ao longo de todo esse processo, eles fazem vários simulados, né? E acredito que os outros candidatos que hoje estão concluindo o ensino médio, também passam por todo esse processo. Por outro lado, nós temos aqueles que a gente chama, que vão fazer também o Enem como um treino, que são alunos de primeiro, segundo ano do ensino médio. E temos um grande número de alunos que fazem, de candidatos que fazem o Enem, já concluindo o ensino médio, já tendo concluído o ensino médio, né? Novamente, para tentar mais uma vez a vaga nas universidades. Que diga-se de passagem, hoje, você tem no Brasil todo, em média, mais de 105 universidades públicas que você pode optar o seu curso, mas que é importante que você participe do Enem, né? E por outro lado, você também tem candidatos que usam o Enem para fazer a conclusão do seu ensino médio, né? Então, não é só a questão do ingresso nas universidades, mas também a conclusão do ensino médio. Certo. Eu queria que o senhor desse uma última dica, professor, para quem, então, vai enfrentar essa maratona de sábado e domingo de provas. A última dica, Patrícia, é tranquilidade. Hoje, hoje, ainda trabalhar um pouquinho, amanhã trabalhar, no máximo, até as 13 horas. Depois, um bom banho, um bom almoço, descansar, boa noite de sono, acordar no sábado e no domingo, fazer uma boa alimentação, um bom café da manhã, uma alimentação boa, porém leve, levar alguma coisa para você poder beliscar, vamos chamar assim, uma aguazinha. E o mais importante de tudo isso, acreditar em cada um de vocês. Cada um de vocês, candidatos, que vão passar por esse processo, porque preparado, eu tenho certeza que todos estão. Tá certo. Muito obrigada, professor, pela sua participação. Fica, então, a dica para todos que vão realizar essa maratona de provas nesse final de semana. Se você quiser sugerir temas aqui para as nossas entrevistas, você pode ligar para o 4006-9211. Marcos, com você. Obrigado, Patrícia. Obrigado, professor Ranieri. E por falar em Enem, a cidade de Bragança, no nordeste do Pará, adiou o sírio de Nazaré, no município, que tradicionalmente acontece no segundo domingo de novembro, para não prejudicar cerca de 12 mil alunos que farão as provas no Enem. O exame nacional coincidiu com a data da homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, que é realizada em Bragança, há 108 anos, no segundo domingo de novembro. Neste ano, a festividade do sírio acontecerá no dia 16, terceiro domingo de novembro. E agora vamos falar de febre afitosa. Acontece até o dia 30 de novembro a última etapa da vacinação contra a febre afitosa no Pará. Esta é a quinta etapa do procedimento e a meta é vacinar mais de 20 milhões de cabeças de bovinos em 130 municípios do Estado. Os produtores rurais têm até o dia 15 de dezembro para informar, a deparar, a execução da vacinação e o quantitativo dos animais vacinados. E no Amapá, a segunda etapa nacional da campanha de vacinação contra a febre afitosa acontece até o dia 15 de dezembro deste ano. A expectativa da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Amapá, a de Agro, é que todos os 320 mil animais do rebanho de bovinos e bubalinos do Estado sejam vacinados nesta campanha. O Amapá não participou da primeira etapa da vacinação, que ocorreu no primeiro semestre deste ano, pois houve um trabalho de notificação das propriedades rurais, que foi feito por técnicos do Ministério da Agricultura em parceria com a agência. A vacinação é obrigatória e após a imunização do rebanho, os produtores devem ir a uma das unidades veterinárias locais ou aos escritórios de atendimento à comunidade da Diagro para declarar a vacinação. O produtor que não vacinar o rebanho ou não cumprir o prazo será multado e também sofrerá sanções administrativas. Os participantes do programa Bolsa Família aqui de Belém devem realizar recadastramento para continuar recebendo benefício mensal. A Fundação Papa João XXIII já iniciou um mutirão para atender as famílias. A ação segue até sexta-feira. Os usuários do Bolsa Família precisam atualizar os dados a cada dois anos. Em Belém, quase 4.500 famílias foram convocadas. Por isso, foi organizado um mutirão de recadastramento que acontece no ginásio do Centro Integrado de Inclusão à Cidadania. Para que as famílias mantenham o seu cadastro atualizado, que de dois em dois anos, essas famílias precisam atualizar o seu cadastro. E quando isso não acontece, automaticamente essas famílias são bloqueadas ou posteriormente canceladas. Para fazer o recadastramento, o beneficiário deve trazer os seguintes documentos. Título de eleitor, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho e certidão de nascimento. Para os dependentes, certidão de nascimento, carteira de vacina e declaração escolar. Cleodimar tem três filhos inscritos no programa e trouxe toda a documentação para não perder o benefício. Esse dinheiro me ajuda muito. Esse dinheiro já comprei minha televisão, que eu não tinha, já comprei DVD. Todo ano compro roupa com meus filhos, porque eu sou separada. Aí vem numa boa hora. Depois que eu separei, aí eu corri atrás e graças a Deus consegui. Em Belém, 100 mil famílias estão inscritas no programa. Para receber o benefício, é necessário ter renda menor de dois salários por mês. O prazo final para o recadastramento é 12 de dezembro. As famílias que foram convocadas aqui para o mutirão e não compareceram devem se dirigir até os Centros de Referência de Assistência Social, os chamados CRAs, que ficam localizados em 12 bairros de Belém. Quem deixar de se recadastrar tem o benefício bloqueado e, posteriormente, cancelado. Seu Antônio veio logo trazer os documentos, porque mantém a educação dos filhos com o valor que recebe. É, dá para ajudar um pouco, né? Muita coisa, mas dá para... Esse dinheiro eu estou pagando o custo dele, que está menor, né? Porque eu pago R$ 190. O resto eu tenho que juntar para completar, né? Para pagar o custo dele. E agora vamos falar de economia. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 6,8% no segundo trimestre de 2014, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. Esse número é 0,3 ponto percentual menor que a dos três meses anteriores. A pesquisa também mostra o nível de ocupação da população. Segundo o IBGE, no segundo trimestre deste ano, 92,1 milhões de pessoas estavam ocupadas e 6,8 milhões desocupadas. A taxa de desocupação entre as mulheres brasileiras teve uma queda acentuada em relação a dos homens. Mesmo assim, a taxa de desemprego feminina continua acima da masculina. E você acompanha ainda nesta edição, a Academia Aparence de Letras realiza a sessão especial em homenagem a Bertano Rocha. Conheça melhor a profissão do tradutor-intérprete. Arqueólogos de diferentes áreas da Amazônia participam de oficinas sobre cerâmicas regionais. E o projeto Viação Curro Velho em Belém conta com palestras, oficinas e exposições. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de saúde. O estado do Pará teve redução de quase 50% nos casos de dengue. Na região norte, houve redução nos casos da doença até outubro deste ano. A região norte do país teve o menor desempenho na redução dos casos de dengue registrados até outubro deste ano. A queda foi de 23%. A região sudeste do país alcançou 67% de redução, atingindo o maior desempenho do país. O estado do Pará teve redução significativa, se comparado aos números do ano passado, quando o estado registrou 8.632 casos da doença. Até outubro deste ano, o estado registrou 4.323 casos de dengue. Alcançando uma redução de quase 50% nos casos registrados. E o estado do Pará já tem 8 casos confirmados de febre chikungunya, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. 31 notificações foram registradas neste ano e nenhum dos casos teria sido originado no estado. De acordo com a Secretaria de Saúde de Belém, os pacientes são oriundos do Suriname, Colômbia, Oiapoque e São José, nas ilhas Guadalupe. Ainda segundo a CESPA, nas áreas de maior risco será feita borrificação para combater o mosquito, que é o mesmo transmissor da dengue. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No Pará, no município de Garapéa Sul, o dia ficará ensolarado e com poucas nuvens. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 36. Em Carutapera, no Maranhão, o sol aparecerá entre nuvens, tornando o dia parcialmente nublado. A temperatura mínima será de 26 graus e a máxima de 32. E em Cametá, também no Pará, a quinta-feira será com muitas nuvens, pouco sol e possibilidades de chuva fraca. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 32 graus. Começa neste sábado a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite sarampo. Ela se estenderá até o dia 28 de novembro. Aqui no Pará, a previsão é que cerca de 640 mil crianças sejam vacinadas contra a polio e outras 570 mil contra o sarampo. O Estado recebeu mais de 1,5 milhão de doses da vacina que foram distribuídas entre os municípios. A campanha deve contar com mais de 4 mil postos de vacinação em todo o território paraense. E agora vamos falar de cultura. Aconteceu ontem na sede da Academia Paraense de Letras, aqui em Belém, a abertura da 18ª Semana Cultural. A sessão especial comemorou 80 anos do acadêmico e imortal Otávio Abertano Rocha. 5 de novembro é o Dia Nacional da Cultura, uma data que a Academia Paraense de Letras não deixa passar em branco. Por isso, realiza a Semana Cultural que já está em sua 18ª edição. Nós achamos, como entidade cultural, na obrigação de, no Dia da Cultura, prestar uma homenagem a esse fenômeno que é fundamental para a existência do próprio planeta. Nós reunimos, nesse dia, pessoas interessadas na cultura, nas letras e procuramos, então, dentro desse clima de festejo, trazer temas de interesse às pessoas que apreciam a literatura. Até o dia 7 de novembro, todos estão convidados a fazer um programa diferente. Nós estabelecemos 3, 4 dias da semana em que há uma série de palestras voltadas a temas culturais e convidamos a população, principalmente os jovens, as escolas, a participar do evento. A Semana Cultural é uma tradição da Academia Paraense de Letras que já acontece há 18 anos e tem como objetivos principais estimular a literatura entre os jovens e fortalecer a cultura local. Através, justamente, dessa participação dos estudantes, é que nós estamos atraindo a atenção da população e fazendo com que se comece a preparar os leitores de amanhã, os intelectuais de amanhã. E é realmente importante e tem surtido um efeito muito grande, porque cada ano que se faz a Semana Cultural e que se traz os estudantes para o seio da academia, nós sentimos que não só isso regozija o mundo de estar aqui presente, como aprendem realmente e divulgam a academia entre os colegas. Quem participa desse momento reconhece a importância do estímulo cultural. Essa questão da literatura não tem sido valorizada devidamente e essa memória que a Academia Paraense de Letras traz é uma referência importante que deve ocorrer, não só em eventos culturais, como em nossas escolas. A sessão também homenageou Otávio Avertano Rocha, que completou no dia 3 de novembro, 80 anos. A homenagem a um dos nossos membros, que está completando 80 anos, que é o professor Otávio Avertano Rocha, um destacado membro da nossa academia e que hoje está fazendo 80 anos de idade. É realmente, primeiro, uma idade fulgurante e que merece ser homenageada. De modo que também se incorporando a esse elã do Dia da Cultura, se soma mais esse evento dos 80 anos do acadêmico Otávio Avertano Rocha. Começa hoje e segue até o dia 9 no Instituto Carlos Gomes, aqui em Belém, o 12º Festival Internacional de Flautistas. É a primeira vez que o Estado do Pará recebe um evento na área de flauta transversal. O festival terá programação musical e pedagógica, com a realização de palestras, concertos, exposições e lançamento de uma coletânea comemorativa. Toda a programação tem entrada franca. Informações pelo site www.abraf.arte.br. Cada vez mais empresas estrangeiras voltam seu olhar para a região norte. Dentro deste contexto, um profissional assume grande importância, o tradutor-intérprete. Conheça essa profissão na reportagem de Caroline Guimarães e Márcio Silva. Uma profissão que, como qualquer outra, exige dedicação. A formação é diferenciada. Além do conhecimento linguístico, é necessária a formação acadêmica em bacharelado em letras. A profissão de tradutor-intérprete precisa de uma especialização muito grande. Há de se separar no mercado as pessoas que falam o idioma com a questão de você ser credenciado para ser um tradutor-intérprete. Hoje, para o tradutor-intérprete ser bem conceitado no mercado, ele tem a opção de fazer um curso de graduação. É um curso universitário de quatro anos, que nesse curso ele vai aprender as características da profissão e vai dar aos alunos que fazem parte desse curso o maior conhecimento da profissão em si. Então, a primeira coisa que tem que se diferenciar é alguém que fala um idioma e a sua capacidade de exercer a profissão de tradutor-intérprete. Para ingressar no mercado de trabalho, é importante que o estudante dedique tempo para o aprendizado. É o que Paulo tenta fazer diariamente. A dedicação tem que ser extrema, para você ser excelente, obviamente. Tem os contratempos que nós sofremos, enfim. Mas esse tempo tem que ser arranjado de forma organizada. Consigo, de fato, organizar o meu tempo e poder fazer um bom curso, principalmente. Com os empreendimentos estrangeiros, houve a necessidade da presença do tradutor-intérprete dentro das empresas. Mas, apesar disso, ainda hoje essa profissão não é regulamentada. E essa é uma luta desses profissionais. Essa regulamentação ainda não existe. É uma luta que o sindicato vem travando há algum tempo. É complicada, mas já tivemos algum avanço nessa área. Infelizmente, ela ainda não existe. Mas, assim como o próprio mercado está se aquecendo, eu creio também que, muito em breve, essa regulamentação vai acontecer e as pessoas comecem a se identificar como tradutor-intérprete, como profissão, e não somente como uma opção, como um hobby, para aquelas pessoas que falam o idioma estrangeiro. Então, muito em breve, teremos essa regulamentação, com certeza. Esse profissional pode fazer parte do quadro de funcionários de muitas empresas e instituições. O mercado aqui no Norte tem crescido, ele está aquecido. Então, se você procurar, se você fizer uma pesquisa de internet, você vai encontrar eventos toda semana aqui em Belém que precisam de tradutores e intérpretes. E o mercado também faz essa diferenciação. Ele sabe separar as pessoas que têm treinamento para tal e as pessoas que só fazem falar o idioma. Começa hoje e vai até sábado em um hotel no centro de Belém, durante o 11º Congresso de Gestão de Pessoas e Humanização da Gestão, a exposição de arte do artista plástico e escritor Lemão Filho. O paraense é autor de inúmeras obras de arte e de dois livros, Histórias de Vida e O Ângel Vagabundo. O pintor tem mais de 40 anos de profissão e mais de 5 mil obras vendidas no Brasil e no exterior. Suas obras são inspiradas na floresta amazônica e no modo de vida dos ribeirinhos. Mais informações sobre a mostra e o momento de autógrafos pelo telefone 98139 7525. Arqueólogos de diferentes áreas da Amazônia estão em Belém, no campus de pesquisa do Museu Paraense Melio Guilde, uma oficina internacional sobre as cerâmicas regionais. Os arqueólogos apresentam suas pesquisas e debatem com o público. O intercâmbio de informações vai possibilitar uma síntese dos estudos produzidos sobre as cerâmicas amazônicas. Esse é um momento muito importante para a arqueologia da Amazônia, especialmente para os pesquisadores que têm trabalhado com as cerâmicas arqueológicas, quando um grupo bastante diversificado de pesquisadores, trabalhando não só nas instituições brasileiras, mas também instituições internacionais, outras áreas da Amazônia, tem confrontado seus dados, trazendo suas novas informações sobre essas novas áreas de pesquisa. A oficina reúne cerca de 30 arqueólogos. Carla Bittencourt atua na Amazônia boliviana e veio a Belém para o intercâmbio de dados. Nas últimas décadas, segundo os pesquisadores, cresceu o número de estudos sobre a arqueologia amazônica, incentivados principalmente pelo trabalho realizado no Pará. O Museu Paraense Emílio Guilde é um dos pioneiros no estudo da arqueologia amazônica e detém um amplo patrimônio que é composto por cerca de 120 mil itens tombados, incluindo objetos de cerâmicas, fragmentos e artefatos. A arqueologia estuda as culturas e os modos de vida do passado. A partir da interpretação dos vestígios materiais, os pesquisadores podem compreender as ocupações humanas. Entendendo o passado, vendo como todos esses povos cuidaram tão bem de uma Amazônia, tão rica, tão diversa, talvez a gente valorize um pouco mais esses saberes tradicionais e tome um pouquinho mais de cuidado com o que a gente vai fazer agora com esse recurso que eles nos deixaram, tão valioso que é a floresta amazônica. Acontece durante toda esta semana, em Belém, o projeto Viação Curro Velho. O projeto está sendo realizado na Casa da Linguagem e traz palestras, oficinas, exposições e momentos culturais que provocam reflexão nos presentes. Daqui a pouco comemora-se 400 anos, quatro séculos de uma cidade estratégica que viveu períodos de grandes riquezas, gerou homens e mulheres que gravaram seus nomes na história e a referência cultural entre muitas capitais. Essa é Belém, cidade das mangueiras, altiva, imponente, única e comum, livre e presa, capaz de inspirar lindas canções, inesquecíveis obras e importantes reflexões. Em 2016, a capital paraense completa 400 anos de história e é grande a preocupação sobre como comemorar esse aniversário. A Fundação Curro Velho realiza ações educativas através do projeto Viação Curro Velho da Beira ao Centro que busca instigar essas reflexões. Eu penso que é um projeto de natureza especialmente, a essência do projeto é uma natureza educativa. com base num olhar estético, num olhar de reflexão nas várias situações que são vividas dentro da cidade. Mas, acima de tudo, a questão é a educação. Eu penso que agora é o momento ideal para nós olharmos Belém dentro desta metáfora que é este ônibus imaginário, que sairia onde está localizada a Fundação, lá no bairro dela, que é Ribeirinho, da Vila da Barca, que abraça aquela comunidade também ali em volta, e vir até o centro, onde está aqui a Casa da Linguagem, também no coração da cidade. Então, é uma metáfora deste, entrar neste ônibus junto conosco, com este projeto, com todos que trabalham na Fundação, incorporar esta ideia, ampliar, entrar e olhar a cidade, com um olhar sensível, não só para as belezas da cidade, também para os problemas, para aquilo que a gente pode pensar, refletir, mudar, de que forma nós podemos contribuir, com um olhar estético, que a cidade precisa tanto. Ao longo de uma semana, o projeto contou com oficinas, espetáculos, exposições, sarais literários e palestras sobre diversos aspectos da cidade, tais como história, arquitetura, gastronomia e literatura. Esta última, por conta do professor doutor Paulo Nunes. A gente vai abordar aqui, digamos assim, recortes, seleções da representação da cidade de Belém, ou das representações da cidade de Belém, através dos textos literários. Como é uma temática muito ampla, nós precisamos fazer uma seleção, e essa seleção se concentra principalmente no século XX e século XXI. Então nós vamos abordar alguns autores que criam, digamos assim, imagens, metáforas, sobre a cidade de Belém nestes séculos. O ciclo de palestras tem como tema Belém 400 anos, a cidade como um texto aberto. Um tema que provoca importantes discussões. Eu acho que é interessante a Fundação Curru Velho e a Casa da Linguagem estabelecerem uma programação como esta, que já é uma preparação para se falar da cidade de Belém nesses 400 anos. Porque a mim, como a todo cidadão que mora aqui e é sensível, percebe que tem muita coisa que precisa ser discutida e aperfeiçoada na cidade. Eu vejo com bastante tristeza que Belém é uma cidade, metaforicamente, que está muito doente e que precisa da palavra dos nossos literatos, dos nossos escritores, para promover, quem sabe, uma cura através do metafórico, do literário, desta cidade que está cheia de problemas e que precisa ser considerada por todos nós. Essas reflexões são também inspiração para muitas obras literárias que fazem referência a Belém. É uma cidade que eu diria, assim, bastante dinâmica e bastante cheia de características muito peculiares, né? Então, é interessante porque você vai fazer um apanhado e vai perceber que os autores vão se inspirar desde aspectos temáticos como a chuva até mostrando as suas contradições. Belém é um conjunto de representações, um entrelaço cultural, um mundo de criatividade, cidade secular, antiga na idade, mas que amadurece a cada novo amanhecer. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!